O Jorginho, o Jorginho, o Jorginho, o Jorginho é burra-luz O cara lá tem que ir com mulher e eu vou só me dar hoje Burra-luz, burra-luz, o bagulho aqui tá tudo no escuro, é pé no sol Jorginho, Jorginho e o Luiz agora vai burrar o punhol, vai, vai burrar o punhol, vai, vai burrar o punhol, vai, vai burrar o punhol